Música E calma serena a noite De leve no lençol Que de tateia pegue Pedra sonhando Pó na mina Pedra sonhando Com britadeiras Cada ser tem sonhos A sua amarela Cada ser tem sonhos A sua amarela Faz cedo e na noite No louco da cidade Uma janelazinha acesa Eu respiro o seu desejo Chama, lamparina, lamparina Sombra, lua e sol Que de tateia pegue Sobra do lençol Que de tateia pegue A pele fina A vida sempre perde Não me vendo Ali sinto Tua alma Fultuado com Teus olhos te movendo Você se abri A vida sempre justa e só de céu A vida sempre justa e só de céu A vida sempre de ti Mas sempre feliz Meus olhos te movendo Morre e solta Corre e solta sua Sua chuva na noite Bocaia de animal Que acompanha sua presa Escravo da sua beleza Daqui a pouco O dia vai querer Daqui a pouco O dia vai querer A vida sempre justa e só de céu A vida sempre justa e só de céu A vida sempre justa e só de céu Ali sinto Tua alma Fultuado com Teus olhos te movendo Você se abriu Ali A vida sempre justa e só de céu A vida sempre justa e só de céu A vida sempre de ti Mas sempre vivo Meus olhos te movendo Sem te abrir Corre e solta sua Sua chuva na noite Tocaia de animal Que acompanha sua presa Escravo da sua beleza Daqui a pouco O dia vai querer 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 O dia vai querer O dia vai querer